Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse microfone da Canopy, microfone bem legal aí pro teu evento, ó. Ele vem com um cabo, tá gente, ó, um cabo de 3 metros, vem com esse adaptador, porque a entrada dele é um pouquinho mais grossa, eu deixei até aqui pra tá mostrando, ó. E aí caso o teu amplificador, tua caixinha de som ou teu instrumento musical não tenha essa entrada, né, você consegue tá utilizando esse adaptador P2. Ele é um microfone muito bom, é um microfone dinâmico, né, unidirecional, ele tem uma ótima captação de áudio, né, ele consegue reproduzir aí sua voz de forma bem clara e nítida pro teu público tá te acompanhando. Você consegue usar aí em diversos lugares, palestras, igreja, escola, show, academia, do jeito que você achar legal. E é isso galera, espero que tenham gostado.